Fala galera do YouTube Marechal Rambo de volta com Rocket League vamos para mais um jogo a gente já tá ali com a classificação já segurada precisamos cumprir tabela do nosso oitavo jogo ganhamos 7 esse aqui foi mais difícil o último aqui foi mais difícil vamos lá a gente vai enfrentar qual que é o nome do time Bombers Bombers contra o time do Marelepra casa cheia estamos chegando perto das finais nosso Merlin grande Merlin ali olha o perigo olha o perigo tira Merlin boa eu acho que melhor a gente poupar os pneus né porque a gente já tá quase classificado eu acho que já tá classificado já Ah Olha o Merlin olha o Merlin Ah não Wolfman não assim não tem que olhar para onde você tá jogando Olha a furada E esse time aqui tá aquele não eles não vieram para brincar não E aí o cara tá levando a bola para o nosso campo deles é um burro Merlin ou o Merlin Oh meu Deus Wolfman você quer trocar de 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 carcaça de carro filha da puta Você não tá vendo eu aqui não Merlin que que é isso Merlin Merlin que que é isso Um fura Eu não sei que que esse meu time tá arrumando Foi cagada de três cara Ah não eu tô jogando sozinho lá Começando a perder o jogo aí já deu azar Pronto a gente já vai perder o campeonato Primeiro jogo que a gente sai atrás a gente vai ter que correr Para virar esse jogo A gente veio relaxado Achando que ia ser fácil A gente tá tentando de bicicleta e não dá certo Tira Não dá licença vou resolver esse jogo sozinho Isso resolve lá para trás Tira 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 Pô não velho Nós tomamos um gol de bobeira De gol Não fizemos um gol contra ali velho Golaço Se não sou eu aqui Se não tiver nada seus bosquinhos Apesar que ela foi na gaveta ali Foi no lugar onde a Coruja dorme né Um a um Um a um Eu tô muito nervoso Porque o nosso time bateu a cabeça ali Agora a gente tem que correr atrás do placar Eu não gosto de ficar atrás do placar E a gente vai ter que fazer o segundo gol aqui Para ganhar essa maçã Eu não sei se eu encher de fazer um golaço Ai Ah o Mirtle do outro time ele é bom Ai que filha da puta Tira Tira Nossa Vai 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 Vem vem Cruza 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 Eu bati com muita força na bola Vai gente Alguém faz Ah não Vai Ah que cruzamento foi esse velho Cruzei lá da parede Tira a zaga Tira a zaga Um minuto velho Sai filha da puta Olha o gol Boa time Boa time Viramos Faltando um minuto e vinte Foi uma cagada ali Mas foi Foi golaço Tá valendo Foi gol contra Ah foda-se Nós fizemos gol contra pra eles Agora eles fizemos pra nós Já era a hora né Dois a um Tamo ganhando Gente Gente Vira Vira Boa Cadê a zaga Cadê ali Cadê o atacante Faltou Faltou o cacuete do atacante Ali Véi Opa O que aconteceu Eu sei Me desculpem Me desculpem Ai meu Deus Eu achei que eu ia atrapalhar ele ali A gente se fodeu Mas nosso time veio relaxado Ele veio relaxado Ao campo Isso não pode acontecer Meu Deus Apesar que não tem empate aqui hein galera Lembrando que se empatar vai pra prorrogação hein Ai meu Deus Tira essa bola Tira essa bola Gente tira O que que vocês estão arrumando Ah não Prorrogação galera Quem fizer Ganha partida Porra Não 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 Ah não acredito Eu ia atirar a bola lá O cara Ah o Wolfman Ah não Véio Olha lá Eu ia atirar a bola lá Ah vai tomar no seu cu Perder Uma primeira galera Perdemos a primeira Caramba Começou tudo errado Tomamos o gol primeiro Começou tudo errado Puta que merda Vamos ver como é que tá a classificação aqui galera Última semana Estamos classificados Ali ó Com sete vitórias Uma derrota Vamos jogar contra o Rovers 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 é o último time ali ó Perdeu todas A gente vai ter que ganhar esse jogo aqui A gente também vai tirar um pouco o pé A gente já tá classificado Vamos cumprir tabela Galera Muito obrigado a você que assistiu Lembrando amanhã Quatro horas Tem mais um jogo Deixa o seu like aí Favorito E se você não é inscrito Se inscreva no canal Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma